lista experimental, pelo professor, doutor Tiago Luiz Teixeira, lá do Colégio Pedro II. Então, muito obrigado, Tiago. Boa apresentação para você e para todos nós. Muito obrigado. Eu quero pedir desculpa pela voz, eu estou me curando de uma gripe. E, bom, às vezes a gente fica com o som de nariz, né? Bom, o tema da minha comunicação é, ainda é possível ser realista experimental. Isso aqui é uma parte da minha tese de doutorado defendida ainda no início desse ano. O realismo experimental ou realismo de entidades é uma proposta que no início dos anos 80, né? Mais precisamente em 82, com o Ian Hacking e com a Nancy Cartwright, apareceu como uma alternativa a duas formas mais extremas, né? De realismo e antirrealismo. No caso, o realismo de teorias, que é muito focado na inferência pela melhor explicação, muito dependente da inferência pela melhor explicação, como um meio de garantir a verdade das teorias, né? E, por outro lado, o empirismo construtivo, né? Que negava, ou pelo menos é cético em relação à existência de entidades inobserváveis, né? O foco do empirismo construtivo seria as entidades somente a salvar os fenômenos, né? A adequação empírica. Então, no meio do caminho aí, apareceu uma alternativa, que seria o realismo de entidades. É a proposta de que é possível assumir que algumas entidades inobserváveis existem, muito baseado no fato de que... Muito baseado no fato de que... Há uma manipulabilidade de algumas entidades teóricas, por exemplo, elétron, e aquelas entidades com as quais você é capaz de interação causal e de produção de fenômenos com elas, não há boas razões para um experimentalista negar a existência dessas entidades. Então, isso foi proposto por Hacking no texto Experimentation and Scientific Realism, e mais tarde... E aparece novamente no seu representar e intervir. Eu não vou ficar lendo, acho que isso não vai ficar muito grande. Eu não vou ficar lendo, e eu acho que está meio ruim também de ver. Mas, pelo menos essa citação do Hacking aqui, meu realismo de entidades implica que uma entidade teórica satisfatória deve ser uma entidade existente e não apenas uma ferramenta intelectual eficiente. Trata-se de uma afirmação que diz respeito às entidades e à realidade, e também implica que nós realmente conhecemos entidades desse tipo por meio da ciência atual ou que, ao menos, temos boas razões para acreditar que as conhecemos. E isso é uma afirmação a respeito da realidade. Como a gente vai ver, isso aqui vai ser um problema quando ele diz é uma afirmação a respeito da realidade, ou quando diz que nós realmente conhecemos e depois diz pelo menos temos boas razões para acreditar, são instâncias um pouco diferentes, mais tarde criou um problema para ele. O argumento, então, seria da manipulabilidade, e o slogan do realismo experimental seria, por Hacking, seria se eu posso bombardeá-los, então eles existem. Isso significa que há um tipo de entidades, observáveis e inobserváveis, e dentre as inobserváveis, algumas nós podemos ainda assumir que existem, que há conhecimento delas, seriam aquelas experimentais. a outro grupo de entidades com as quais nós não temos ainda acesso experimental à interação causal, e, portanto, elas não seriam ainda, nós não teríamos boas razões para acreditar que elas existem. Já Cartwright, em 83, escreve How the Laws of Physics Lie, ela vai defender uma postura em que, ao passo que leis fenomenológicas descrevem de fato, tem uma proximidade com a verdade, as leis fundamentais da física seriam falsas pelo simples fato de serem, quanto mais elas forem compreensivas, quanto mais elas forem gerais, quanto mais fenômenos elas abarcarem, quanto mais leis elas forem capazes de incorporar num nível cada vez mais alto de generalidade, menos elas deveriam ser verdadeiras. Então, a tese dela é de que a inferência pela melhor explicação acaba sendo redundante, ou sendo sujeita à redundância, à medida que o mesmo fenômeno pode ser explicado por uma lei menos geral, que pode ser, por sua vez, subsumido por uma lei mais geral ainda, e isso não há nada que impeça isso de acontecer, ao passo de que a inferência, por uma causa mais provável, ela não tolera a redundância, no sentido de que não é possível dar uma explicação mais geral que englobe aquela sem negá-la, de alguma forma. Então, essa seria uma espécie de resposta que Cartwright daria a um desafio de Van Frassen. Qualquer realismo que baseasse muito numa inferência pela melhor explicação sofre o problema da subdeterminação da teoria pela evidência. E, bom, a pergunta que Van Frassen faz é o que a explicação tem a ver com a verdade? E a resposta que Cartwright vai tentar dar é que, pelo menos, as inferências causais elas têm um comprometimento existencial. Você apela para uma causa real, para algo que você supõe existir ao dar esse tipo de explicação, que sugere, mais uma citação interessante da Cartwright, eu infiro pela causa mais provável, e tal causa é um termo específico que chamamos de uma entidade teórica. Mas note que o elétron não é uma entidade de uma teoria particular. Num contexto relacionado, Van Frassen pergunta se é o elétron de Bohr, o elétron de Rutherford, o elétron de Lorentz, ou outro. A resposta é que se trata do elétron, sob o qual possuímos um grande número de teorias incompletas e, às vezes, conflitivas. Então, a tese do realismo de entidades, como proposto originalmente, é uma tese de que é possível afirmar alguma coisa sobre entidades inobserváveis sem necessariamente se filiar àquelas teorias nas quais as entidades aparecem. Então, o Hacking fala de verdades caseiras, home truths, ou verdades familiares, poucas verdades familiares, basicamente, que nós temos controle experimental só isso que é necessário para afirmar algum conhecimento sobre entidades inobserváveis, enquanto a Cartwright vai afirmar uma diferença entre a inferência pela causa mais provável em relação à inferência pela melhor explicação. Como era de se esperar, haveria muitas críticas, e acho que essas críticas são bastante severas, principalmente as duas últimas ali listadas. Há três grupos de crítica. Uma primeira crítica seria que essa postura do realismo experimental de Hacking e Cartwright seria uma postura inadequada, ela não corresponde ao que os cientistas fazem. Eu considero essa crítica não muito problemática para o realismo, então, nessa comunicação, eu não vou me ater a ela, embora, se vocês quiserem depois perguntar naquele tempinho que a gente vai ter depois, a gente pode retomar. Mas duas críticas que são bastante severas ao realismo experimental seria a crítica de incoerência e a crítica de implausibilidade. O que seria incoerência? Bom, como é que eu posso fazer alguma afirmação sobre uma entidade teórica sem, de algum modo, recorrer a teorias de um nível mais alto, teorias mais fundamentais? De que modo eu poderia fazer isso? Nós temos algum exemplo aqui da crítica do Musgrave e a crítica da multiplicação de entidades. Por exemplo, multiplicação de entidades, tá? Numa determinada manipulação experimental, eu tenho, eu asseguro que eu, sei lá, eu vou interagir com uma entidade, um elétron. Como é que eu sei que na próxima manipulação experimental eu estou interagindo com o mesmo tipo de entidade sem recorrer, de novo, a teorias de um nível mais profundo? Como é que eu sei que ela não é uma nova entidade? Então, há uma necessidade, de alguma forma, de mais do que verdades caseiras, mais do que verdades muito familiares, ou, num nível só fenomenológico, saber alguma coisa sobre essa entidade. E o Obi-Goblin do Musgrave, essa é o, é uma anedota. Alguém diz assim, eu acredito em Obi-Goblins. Aí a pessoa responde, mas, poxa, você acredita em homenzinhos que, que, que perambulam pela casa à noite e fazem um serviço doméstico? Não, não acredito nisso, não. Eu acredito que o Obi-Goblins existe, mas eu não tenho nenhuma, nenhuma crença geral a respeito deles. Então, isso parece uma incoerência, né, do realismo de entidades. A outra crítica, também bastante severa, é a crítica de implausibilidade, que ela pode ser distinguida em dois aspectos. Um, a ideia de que o critério não é suficiente. O critério, a crítica do critério insuficiente, ela é mais voltada a hacking. Essa ideia de que eu manipulei, então, existe, isso aqui sofre com alguns casos de relatos causais, em que os cientistas não estão realmente certos, aliás, eles estão certos que aquela entidade não existe. É o caso da, das quase partículas. É um caso que Gelford, ele oferece, ele oferece em 2003, ele tem um texto em que ele oferece essa crítica. Sólidos, no, muito próximo de zero absoluto, os elétrons desses sólidos se comportam como uma coletividade. E esse comportamento coletivo, ele não é nada parecido com o comportamento de elétrons. E eles, inclusive, podem ser, podemos interagir com instrumentos macroscópicos, de modo que eles podem ser manipulados. E, no entanto, de acordo, sem recorrer a verdade, sem recorrer a teorias de um nível mais alto, seria fácil alegar que ali estamos manipulando uma nova entidade. Então, ali é um beco sem saída para o hacking, porque, afinal de contas, eu manipulo, mas não existem. Essa é a ideia da quase partícula. E o segundo modo de criticar o realismo experimental de implausibilidade é supor que o critério, que o uso da palavra causa é um uso, é um termo de sucesso, a palavra causa. É supor assim, olha, Cartwright está dizendo que uma explicação causal é verdadeira. É mais ou menos como dizer que eu tenho conhecimento. Ter conhecimento necessariamente implica. Então, é um termo de sucesso, assim como conhecimento é um termo de sucesso. Então, será que eu não poderia fazer a mesma coisa com referência pela melhor explicação? Dizer que a única explicação, a explicação que é correta, a única que conta como explicação é a verdadeira? E, nesse caso, eu não precisaria abrir mão do realismo explanacionista do qual Hacking e Cartwright estão querendo se afastar, de algum modo. Então, são essas as críticas que aparecem. Tem um caso aqui da dupla fenda, eu acho que eu vou passar, que seria o relato causal ele questiona a trajetória contínua, a trajetória clássica do elétron. Então, isso contaria como relato causal, mas também não se acredita. Como é que ficaria essa situação? Não seria simplesmente uma convenção, um convencionalismo. Decide-se que a inferência pela causa mais provável é verdadeira ou correta e aí infere-se a causa e bom, será que estamos corretos em relação a isso? Bom, uma resposta que possível ser dada, eu quis colocar em bloco esses problemas para poder dar a resposta também em bloco, porque uma resposta pode ajudar a outra. eu até não fiquei muito satisfeito com esse slide depois, mas assim, enfim, é o que eu tinha. Há uma possibilidade de resposta. tem três autores que ajudam a reformular, pelo menos ajudaram na minha tese a reformular o realismo de entidades a ponto de dar uma resposta para essas questões. Mas uma primeira coisa que é preciso ser afirmada é que a gente precisa reconhecer uma certa incoerência de fato no realismo experimental de Hacking. Então, é preciso dar um novo papel para as teorias. Acho que é isso que eu tentei fazer também sem romper com aquelas vantagens que o realismo experimental oferece. uma possibilidade seria o recuo epistêmico. Então, Maurício Soares, em 2008, num texto chamado Experimental Realism Reconsidered, ele oferece uma saída no sentido de, ao invés de entender como o próprio Hacking fez o realismo experimental como um realismo metafísico, entendendo que a manipulação é uma condição necessária para a existência, ele vai assumir que é simplesmente um critério epistemológico. que a manipulação experimental é condição necessária e suficiente para a garantia causal. Então, se você entende o realismo experimental como um critério epistêmico, você não está falando mais de descobrir entidades. Você está falando de justificar. Então, dentro de uma gradação epistêmica, de justificação epistêmica, você tem a garantia teórica e a garantia causal, que é mais robusta que a teórica. Então, a ideia do recuo epistêmico é justamente fazer isso. Segundo Soares, as verdades caseiras, as leis fenomenológicas da Cartwright, aquelas propriedades experimentais de uma entidade teórica, elas não esgotam o que há para saber sobre essa entidade. Elas só dão maior justificativa, são justificativa mais robusta do que as outras propriedades que são atribuídas pela teoria. Então, isso salva um pouco o papel da teoria, porque a teoria acaba tendo um papel importante, o papel, por exemplo, de oferecer propriedades que são, que dão garantia causal, que tem garantia causal, e propriedades que não tem essa garantia causal, cuja garantia é apenas teórica, porque salva o fenômeno, porque a teoria faz boas, dá boas explicações ou faz boas previsões. Então, esse recuo epistêmico, ele pode salvar um pouco essa consideração do papel das teorias e salva o realismo de incoerência. Mas como é que se salva o realismo experimental da acusação de arbitrariedade, de convencionalismo? Então, eu tirei essa proposta do Matias Egg, ele, em 2012, apresenta um texto no qual ele trabalha o que é que é necessário para haver garantia causal. Ele vai sugerir três condições necessárias que conjuntamente seriam suficientes para garantia causal. Seriam essas condições, a não redundância, já ressaltado por Cartwright, A explicação precisa ser não redundante, se houver uma explicação alternativa, então essa não tem garantia causal. A explicação precisa ser de um modo material e aqui ele define muito melhor que Soares o que é materialidade. Eu citei aqui uma inferência no modo material, entre aspas, uma inferência no modo material é a que resulta da atribuição para uma entidade concreta de uma propriedade para a qual há uma noção bem definida de o que significa modificá-la. Em outras palavras, uma inferência é material quando eu sei o que significa modificar uma propriedade, interagir com uma propriedade. Então, se houver também ausência de inferência material, não tenho a garantia causal que me daria uma justificação mais robusta para aquela entidade. E, em terceiro aspecto, é a adequação empírica, que pode ser surpreendente que se faça isso no realismo, é preciso ser empiricamente adequado, sim. porque talvez a explicação causal, como ela geralmente é feita com leis fenomenológicas, com descrições um pouco mais não muito gerais, é possível ter mais adequação empírica ainda do que a explicação teórica. No entanto, a explicação, por exemplo, do EGG para a dupla fenda é de que a mecânica clássica ela não dá conta de um domínio maior de fenômenos. Ela pode dar conta de um fenômeno muito específico do elétron, mas não dá conta de outros. E, portanto, ela não é empiricamente adequada e, por isso, ali não tinha um relato causal como os críticos de Cartwright sugeriam. Então, um aspecto que a gente pode adotar nessa visão é de que não há que convencionalismo que há é uma definição mais clara do que seja não redundância, que é a ausência de alternativas. Obviamente, se surge uma explicação alternativa, aquela explicação anterior deixa de ser, deixa de ter a garantia causal porque nós estamos falando de um realismo epistêmico e não um realismo metafísico. Aqui, nesse caso, epistêmico significa também falibilista, que eu posso ter uma garantia falível. No entanto, é uma boa razão para aceitar algumas entidades. A não redundância, então, se houver a violação dessa condição, não há garantia causal. Modo material, também se houver a violação desse, não há garantia causal. E adequação empírica, também mais um requisito necessário. As três conjuntamente dariam uma garantia causal, que seria mais robusta que a garantia teórica. E, nesse caso, a gente estaria mais garantido em relação, ou mais justificado em relação a algumas entidades do que outras ou algumas propriedades de certas entidades que outras. Eu até prefiro falar de propriedades, porque, nesse caso, é possível, numa mudança teórica futura, conservar as propriedades que se supõem serem materiais. aqui um esquema do Chakravarty, em 2007, Metaphysics for Scientific Realism, ele apresenta a ideia, ele tira isso do realismo experimental, é uma noção que ele adota do realismo experimental, de que as teorias, elas atribuem tanto propriedades formais quanto propriedades materiais. Ele vai colocar, por exemplo, propriedades de detecção são aquelas que interagem com nossos instrumentos de detecção, e nós temos mais garantia para essas, que são todas propriedades de detecção, são propriedades causais. E as propriedades auxiliares dependem da época. Em algum momento, ela pode ser somente auxiliar, a gente não sabe ainda se elas, se nós vamos ter meios, e pode ser que futuramente haja meios de descobrir que uma determinada propriedade auxiliar é de fato uma propriedade causal, uma propriedade de detecção, e o que o Chakravarty sugere é que as propriedades de detecção se manterão em teorias futuras, em rearranjos futuros, enquanto as propriedades auxiliares são um terreno meio nebuloso ainda. Mas isso retoma um papel para a teoria, sem perder de vista o que o realismo de entidades já trazia como vantagem, de não depender tanto da inferência pela melhor explicação, e não depender, e ao mesmo tempo oferecer uma alternativa ao empirismo construtivo. É isso. Então, gente, temos aqui dez minutinhos para perguntas, quem gostaria de se colocar, quiser falar da eu ou do microfone é a sua escolha. na minha tese, eu fiz uma analogia com cardumes. É um aspecto na biologia que é muito conhecido, o comportamento do cardume não é semelhante ao do indivíduo. Então, acho que quando se diz ali um cardume, isso não é falso, no sentido de referência. É simplesmente uma questão semântica, a gente sabe que se trata de uma coletividade. É claro que se a gente assume que, nesse caso, eu tentei assumir que teorias têm um papel mais importante do que o Hacking suposto, então, nesse caso, não é tão problemático, não é exemplo tão problemático assim, mas o cardume eu acho que é um bom exemplo. O predador se vê, às vezes, até espantado e foge com uma presença de um cardume, confuso, e tal coisa que um indivíduo, um peixinho sozinho é indefeso. É assim, é uma analogia do que eu fiz. Por quê? Sim, é claro, é. É, é uma boa analogia. É. É uma crítica, é uma crítica que o Hitchcock levanta contra Cartwright, mesmo dizendo assim, há um relato causal, mas não há aceitação sem ter implicação existencial, e tentando contar isso como uma crítica ao realismo. Eu tentei levar em consideração essas críticas, mas não que sejam críticas que eu faço, tá? Eu também não sou muito, não achei que fosse grande coisa. se você pegar o modelo nomológico dedutivo, tá? Vamos colocar. Você tem que a explicação, nesse modelo de explicação repeliano, um fenômeno é uma espécie de dedução a partir de leis gerais e condições específicas. Então, nesse caso, nesse caso, é mais ou menos assim, dada uma lei, vamos supor, a gravitação universal, e dada a condição específica tal, isso implica no fenômeno a ser explicado. Então, é um tipo de explicação em que a teoria, na verdade, a lei, ela não causa no sentido de fazer acontecer aquele evento. E já quando você apela para uma causa, vamos supor, uma explosão, qual é a causa de uma explosão? Aí você vai recorrer a, olha, havia vazamento de gás, houve um curto-circuito e isso detonou a explosão. Então, isso aqui é uma explicação causal, isso se compromete com a causa. É meio que a não ocorrência da causa implicaria na não ocorrência do efeito. Já na explicação nomológica, por exemplo, a queda livre, ela pode ser explicada pelas equações de Galileu, pode ser explicada pela gravitação universal, então você pode ir a um nível cada vez mais geral, de modo que o nível mais geral vai englobando os demais. E isso, para Cartwright, não acontece na explicação causal. Não, porque assim, bom, o EG, isso é uma controvérsia, a Cartwright tentou dizer, a Cartwright tentou dizer que não são a mesma coisa, ou que pelo menos na inferência pela causa mais provável há, sei lá, compromisso existencial, há um guia para a verdade. E para melhor explicação, não, porque ela pode ser sujeita à subdeterminação da teoria pela evidência. Pois é, o que eu acho que ela não fez muito bem, mas o EG fez, o que o EG sugeriu? Que a inferência pela causa mais provável é uma instanciação na inferência pela melhor explicação. mas é uma instanciação que tem ao mesmo tempo aquelas três condições, de ser modo material, de ser não redundante e de ser também empíricamente adequado. Então seria assim, um tipo de inferência pela melhor explicação mais garantido. É porque, assim, não há nada que garanta numa... Assim... É porque quando você coloca o apelo na virtude teórica, não necessariamente aquela entidade tem que existir. Então é possível você apresentar o caso mais específico do éter. Então é uma teoria ondulatória da luz que pressupõe a existência do éter, mas que pelo menos para aqueles fenômenos da luz, daquele tipo de fenômeno que essa teoria explicava, explica muito bem. Então na ausência de uma alternativa parecia a melhor explicação. No entanto, quando o surgimento de uma nova explicação você abandona a hipótese do éter. Então, como é que fica... Aí que está. Se você não tem material... O que seria modificar uma propriedade do éter? Isso é o que é captado pelo conceito de inferência material. O não saber o que significa modificar uma propriedade do éter faz com que o éter não tenha aquela garantia causal do que nós temos por exemplo com elétron. Sim? Entendo. Não, mas assim, o Van Frassen, ele aceita a melhor explicação para o observável. Então, o impedimento construtivo ele vai dizer, a referência pela melhor explicação é um guia para a verdade do observável. Daquilo que é possível ser observado. Ele só não pode ser um guia para a verdade do inobservável. E aí, claro, por que que há dois tipos de... Por que que num caso é e no outro caso não é, passa a ser um... Os realistas dizem, o Boyd, vai dizer que o Van Frassen vai ter que ali compartilhar o ônus da prova com os realistas. isso porque, ao dizer que num caso vale no outro não, ele também tem que se pronunciar. Por quê? Mas é uma coisa que a gente pode conversar depois também. Eu tenho... Não, sem problema. Sim. 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 Sim, graças. Sim, graças. Sim. Sim, graças. Eu concordo com esse aspecto teórico. Inclusive, eu tentei justamente resgatar esse aspecto teórico também. O Soares diz uma coisa interessante. Por exemplo, você está em uma cidade. Você vai explorar uma cidade e vai entrar em contato com propriedades que são observáveis e propriedades inobserváveis daquela cidade. Você vai ver uma câmara municipal, uma praça, uma igreja. São observáveis. Mas o número de habitantes, a data da fundação, isso não é algo que se observa. No entanto, você teria mais garantia no sentido epistêmico para aquilo com o qual você entrou em contato, foi capaz de explorar, de fato, de interagir. O que não esgota o que a cidade é. E acho que esse é o papel da teoria. A teoria vem oferecer também descrições que estão muito além do que a gente pode, de fato, explorar. Acho que a lição é justamente tomar essa vertente mais epistêmica, sem essa recusa tão grande da teoria quanto o Hacking e a Cartwright fizeram. Obrigado, Thiago. Então, gente, gostaria de convidar aqui o professor Paulo Abril.